Fala galera, estou trazendo mais notícias sobre o nosso futebol E hoje aqui com mais um vídeo para o canal Dessa vez estamos trazendo notícias para deixar vocês bem informados Aqui vocês podem encontrar notícias de última hora, notícias quentinhas Para deixar vocês bem informados sobre o nosso futebol Antes de tudo, queria pedir para vocês se inscreverem no canal Sérgio Ponsica No canal do Marvin No canal Matheus Ferrari E no canal Só Canals FC E também se inscrevam lá no canal do Falando de Futebol Rubro Negro Galera, se inscreve nesses canais que eu acabei de falar para vocês Então bora aqui para as notícias Fluminense recusou recentemente mais uma proposta do Ajax por atacante Richarlison O Richarlison galera, não é mais jogador do Fluminense Acabei de receber uma informação que o Richarlison acertou com o time lá da Inglaterra Ele viajou ontem, domingo E vai estar aqui na descrição mais informações sobre o atacante Richarlison Para qual time ele está indo Então bora para a próxima notícia Atlético Foranense não relaciona Thiago Heleno e Douglas Coltinho para pegar o Vasco hoje à noite Botafogo confirma conversa com o Corinthians com o zagueiro, mas adota cautela Esse zagueiro é o zagueiro Emerson Santos Ele faz lateral, mas ele é mais zagueiro O Nenê está fora dos planos do Vasco E galera, esses jogadores que eu acabei de falar para vocês O link da matéria vai estar aqui na descrição Então vocês apertam aí para saber mais informações sobre esses jogadores que eu acabei de falar aqui no meu canal Se inscrevam no canal parceiros Vão estar na descrição Deixe o like Compartilhe com seus amigos Com seus familiares E para todas as redes sociais de vocês Acione as notificações E comentem lá no último vídeo dos canais parceiros Vim pelo falando de futebol Matheus Hashtag Vim pelo falando de futebol Matheus Inscreva no canal Deixe o like Compartilha Então é isso aí Tamo junto Valeu E aí